E a gente nem ficou Mesmo assim eu não tiro você da cabeça O pouco que durou Nosso encontro me faz duvidar Que um dia eu te esqueça Sei que pra nós dois um romance é Coisa delicada demais Não dá pra esquecer o que vivemos Antes um do outro Bem melhor a gente deixar rolar Se entregar Ver o fogo que apagou Queimar de novo E aí quando vem me ver Tô aqui esperando você E nem dormi a noite já passou Não consigo mais me dominar Você me enfeitiçou E a gente nem ficou Olha o que me causou E a gente nem ficou, e a gente nem ficou Mesmo assim eu não tiro você da cabeça E o pouco que durou, nosso encontro me faz duvidar Que um dia eu te esqueça Sei que pra nós dois o romance é coisa delicada demais Não dá pra esquecer o que vivemos antes um do outro Bem melhor a gente deixar rolar Se entregar pelo fogo que acabou Vem mais de novo E aí quando vem me ver Tô aqui esperando você E nem dormi a noite já passou Não consigo mais me dominar Você me enfeitiçou E aí quando vem me ver Tô aqui esperando você E nem dormi a noite já passou Não consigo mais me dominar Você me enfeitiçou E a gente nem ficou E olha o que me causou E a gente nem ficou E a gente nem ficou E a gente nem ficou